O brasileiro tem o costume de jogar água em tudo para limpar, principalmente quando a gente fala de cozinhas, banheiros, que a gente tem as paredes todas revestidas a maioria das vezes, né? E muitas vezes as pessoas reclamam que quando elas vão fazer essas limpezas, elas jogam água nas portas e essas portas com o tempo começam a inchar, estragam e isso realmente deixa todo mundo muito triste. Porque é normal, né? Quando você vai fazer essa limpeza, a água realmente vai escorrer ali na porta, ela vai cair lá, só que você precisa ficar muito atento nesse ponto, porque se isso acontecer constantemente, realmente não vai ter porta que vai durar e não só porta de madeira, né? Também como outros materiais. Mas aí a gente se pergunta, né? A porta de madeira, ela é tão bonita para ter dentro de casa, mas será que ela realmente é a melhor escolha para a gente utilizar no banheiro? Então vem comigo que eu vou te explicar nesse vídeo como que você vai fazer para ter uma porta de madeira nesses ambientes e que ela vai durar muito tempo sem você precisar trocá-la. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Boz e Bento, aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente tem vídeo novo para vocês. O terror das pessoas é quando elas veem aquela porta de madeira que era linda, bem vernizada ou então pintadinha, né? Quando a parte de baixo dela ali começa a descascar, você vê a porta inchando e isso realmente é uma coisa que deixa todo mundo de cabelo em pé. Porque fica pensando, né? Como é que eu vou fazer para arrumar isso? Tem jeito de arrumar, tem como a gente consertar esse problema. Mas o que a maioria delas esquecem é que você pode sim ter essas portas em ambientes molhados, né? Em áreas molhadas, cozinhas, banheiros, mas elas esquecem da manutenção. Então, acham que é só você instalar essa porta, fazer a primeira proteção dela ali com tinta, com verniz, com o que for, que ela vai durar para sempre. E não é bem assim. Você pode sim ter esse tipo de porta nesses ambientes, mas você precisa ter o cuidado necessário para que elas tenham uma ótima durabilidade. As portas de madeira, elas são sensíveis realmente à umidade, mas existem tratamentos que você pode fazer com ela para que ela tenha uma durabilidade maior. E ela também é mais utilizada dentro de casa por conta do seu custo-benefício. Ela é uma porta com valor acessível e também é muito bonita. Ela fica lisa, né? Você pode ter ali frisada, pode ter ela totalmente lisa. E também tem a possibilidade de ter vários tipos de acabamentos. Então ela realmente é uma escolha muito utilizada para as partes internas de casa. E geralmente, essas portas possuem três tipos de acabamento que são utilizadas, né? Nós temos as portas que são naturais, as portas laminadas e as portas pintadas. E agora eu vou explicar um pouquinho de cada tipo desse acabamento para você entender como ele funciona. Nas portas de madeira natural, elas têm a sua cor ali in natura mesmo, né? Você vê a cor da madeira, ele bem bonita. E nessas portas é feito o tratamento com verniz. O verniz, ele é uma camada de proteção que é passada por cima dela e vai dar uma proteção contra a umidade, contra tudo isso, para que essa porta tenha realmente uma durabilidade maior. Então se você pretende ter aquela porta com o aspecto natural da madeira, esse é o tratamento correto. Você precisa fazer o tratamento delas com verniz. Já as portas laminadas, elas são portas comuns também de madeira, só que elas são revestidas igual uma folha de MDF, que é utilizada para marcenaria planejada, né? Então você tem ali uma lâmina com acabamento na face dessas portas, que vão dar o acabamento que você quer. Você pode ter ela na cor branca, na cor de madeira também, mas é essa lâmina que vai dar esse acabamento. Ela é colada em toda a porta e com isso você tem ela toda preenchida com aquele material. Como ele é um material único, né? Você tem ali uma folha mesmo que vai preencher toda aquela face da porta, ela também dá uma proteção. Ela vai proteger com que toda essa umidade consiga atravessar essa película, né? Essa folha de laminado e com isso a porta realmente vai ter uma proteção também contra essa umidade. Uma desvantagem desse acabamento é que no encontro das faces, né? No caso, se você pegar uma frente da porta com a parte do fundo ou as laterais, você sempre vai ter ali um pedacinho que vai estar sem essa proteção, porque eles sempre vão ser cortados no limite, né? E sempre vai ter aquela abertura. Então é interessante que você cuide dessa porta laminada para não deixar que essa umidade atinja esses cantinhos e também evitar que ela bata em alguma coisa, que descasque, porque se você quebra um cantinho desse, infelizmente você vai ter que trocar toda aquela folha para conseguir fazer o reparo. E também temos as portas pintadas, que também é o mesmo tipo de porta, a porta é feita de madeira comum, só que você tem uma camada de pintura fazendo aquela proteção. Tem muita gente que gosta, né? Das portas branquinhas ou até de outras cores diferentes dentro de casa e essa é uma ótima opção para você utilizar. Você pode ter a porta de madeira comum, que tem esse preço acessível, e você faz a pintura dela com o esmalte sintético. E esse esmalte, ele também proporciona essa pintura contra a umidade, pois ele vai estar criando uma película em volta de toda essa porta, que quando essa umidade vai bater ali em cima dela, ela não vai penetrar tão facilmente. Você vai ter ali uma grande proteção contra ela. Mas, obviamente, essas soluções não duram para sempre. Todas elas você precisa ter uma manutenção constante e fazer as inspeções periódicas para observar se aquela proteção já está desgastada e quando você precisa já fazer um retoque naquele verniz, na pintura, ou até mesmo trocar o laminado da sua porta. Nas portas naturais, o verniz precisa obedecer a durabilidade do verniz que você comprou especificamente. Existem N modelos de verniz. Existem os verniz marítimos, os vernizes próprios para tratamento de madeiras já prontas, para madeiras não naturais, né? Que são as madeiras feitas com pó de serragem e tudo mais. E todos eles, cada um possui uma durabilidade diferente. Nós temos vernizes que duram um ano, temos vernizes que duram dois anos, e temos vernizes que duram até seis anos. Então, a manutenção dessa porta vai depender do tipo de verniz que você escolher. Se você escolher um verniz que tem uma durabilidade de dois anos, você precisa fazer essa manutenção da porta, repassar esse verniz sobre ela, né? A cada dois anos. E assim você garante que ela vai estar com a proteção dela em dia. Já nas portas laminadas, você precisa observar se esse laminado está bem aderido àquela superfície. Ou seja, pode acontecer dele começar a descolar em uma ponta, ou dele estar também descascado, né? Devido a uma pancadinha, algum defeitinho que apareceu. E quando ele perde essa eficiência, quando ele começa a descolar, ou você tem algum pedaço quebrado, ali é um ponto vulnerável que se a umidade chegar ali, a sua porta pode sofrer com ela. Então, você sempre tem que ficar de olho se não existe algum defeito nesse laminado, se ele não está descolando, para você conseguir fazer o reparo. Se ele estiver apenas descolando, pode ser que você consiga chamar um marceneiro, né? Um profissional, para que ele faça a colagem novamente dessa folha. E aí você consegue manter aquela proteção. Agora, se ela está quebrada, aí você tem duas opções. Você pode tentar retirar todo esse laminado e fazer um novo revestimento, ou então você precisa trocar a folha de porta completa por uma com um laminado já novo. E já as portas pintadas, elas seguem o mesmo princípio do verniz, só que elas não dêem um tempo pré-determinado para você refazer essa aplicação. O ideal das portas pintadas é que você faça uma inspeção a cada ano, né? Ou seja, todo ano você está fazendo uma inspeção periódica nelas e avaliando se aquela cor dela já não está um pouco feia, né? Às vezes a porta começa a desbotar, se ela já não está amarelando, dependendo da qualidade da tinta, ela pode amarelar, ou então se não tem nenhum ponto descascado, se não tem nenhum defeitinho que apareceu naquela porta que possa vir a deixá-la vulnerável para essa umidade. Então é interessante você fazer toda essa inspeção e quando necessário, você compra essa tinta novamente e refaz a aplicação, deixando a sua porta bem bonita e também protegida. Agora, o que nós precisamos prestar atenção é que mesmo essas portas tendo toda essa proteção, tendo verniz, o laminado ou a pintura, elas não foram feitas para receber água. E isso não quer dizer que você não possa utilizá-la nesses ambientes molhados, né? Como banheiros e cozinhas. Mas você precisa ter o cuidado com elas. Não é porque você tem essa proteção ali na face dela que você pode jogar água, que você pode fazer a limpeza realmente de qualquer forma. Se você está ali lavando o seu banheiro, jogando água nas paredes e caiu um pouco de água nessa porta, faça a secagem dela imediatamente. Não deixe aquela água escorrer por toda aquela face, porque se tiver algum defeitinho que você não encontrou, a água com certeza vai encontrar e ela vai começar a trazer problemas para a sua porta. E aí vão acontecer aqueles grandes problemas, né? Das portas que começam a inchar, começam a descascar ali embaixo. Inclusive, vou deixar até algumas imagens aqui para vocês conseguirem entender o que acontece quando essas portas recebem essa grande carga de umidade. Se você não tem esses pequenos gestos de manutenção no dia a dia, com certeza as suas portas terão uma durabilidade muito menor e com pouco tempo você vai ter que fazer uma grande manutenção, às vezes até trocar essas portas porque você não teve esse cuidado necessário. Agora, se você está constantemente fazendo essas manutenções, aplicando verniz no período certo, repintando suas portas e sempre mantendo elas bem cuidadas, não deixando que a sua umidade atinja elas diretamente, com certeza a vida útil delas vai ser muito grande e você não terá problemas por um bom tempo. Então, sempre faça a avaliação das suas portas, procure esses pequenos sinais que podem ser sinais de algum probleminha que já possa estar acontecendo e faça as manutenções preventivas porque, como vocês viram, essas portas não aceitam muito uma manutenção corretiva, né? Se ela já recebeu a sua umidade e ela começou a estragar, pode ser que você tenha perdido ela completamente e tenha que fazer essa substituição. Então, fique de olho e não deixe isso acontecer. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal que toda semana a gente traz vídeo novo para vocês. Muito obrigado por nos assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.